A Água Leve Purificadores de Água já está no mercado iporaense há mais de 18 anos. Representante exclusivo SoftBuy Everest, a Água Leve Purificadores de Água atende Iporá e toda a região. Seja qual for a sua necessidade, para a sua casa, para a sua empresa, escolas, igrejas, enfim, purificadores de água é com Água Leve Purificadores de Água. A Água Leve tem a solução para você. Água Leve Purificadores de Água. Nova Visão TV acompanhando os trabalhos aqui da empresa Água Leve Purificadores de Água na cidade de Iporá. A empresa que já atua no mercado há quase 20 anos e a nobre com a mesma marca, representante SoftBuy Everest. Nós vamos falar com o Marcelo, ele que é recém-chegado aqui na cidade, mas que já está atuando nas vendas aqui na cidade de Iporá e também na região. Existe uma necessidade, o público precisa de um purificador de água, até por uma questão de economia. Quando a gente faz todo um cálculo, nós mostramos para ele que possuir um purificador é a melhor opção que tem. E a marca Everest, que o nosso patrão, o José Ivan, ele trabalha aqui, é uma marca muito boa, muito fácil de lidar. Nós não estamos tendo nenhum problema com ela e o atendimento está muito bacana, o pessoal está gostando, indicando, inclusive, mais pessoas para também estar adquirindo. Então, está muito boa a vida, nós não podemos reclamar. E o grande diferencial da Água Leve é porque eles não fazem só a água, eles também dão a assistência para quem comprar os purificadores de água SoftBuy, Everest. José Ivan, que começou aqui na cidade de Iporá, no bairro de Mato Grosso, na sua própria residência, e depois passou aqui para o centro, atendendo Iporá e toda a região. Eu acho que esse é o grande diferencial de uma empresa em grande unidade, não é isso, Marcelo? Exatamente, essa questão de só venda é uma coisa. Agora, você tem um pós-venda, um atendimento diferenciado ao público, isso faz a grande diferença. Falando também com o Vinícius, ele que é filho do proprietário José Ivan e também trabalha na empresa Água Leve Purificadores de Água. Vinícius, e o atendimento? Como é que é feito? O pessoal que está vendo a gente agora pela internet, quiser adquirir o produto SoftBuy Everest pela Água Leve, qual procedimento ele deve prosseguir? Então, cara, a gente atende aqui na loja, né? Essa pessoa tinha o interesse de vir aqui, dar uma olhada nos modelos, nos purificadores que a gente tem. Apesar de a gente ter trabalhar só com essa marca SoftBuy, a gente tem vários modelos, tem um modelo para residência, um modelo comercial. A gente trabalha também com a linha de bebedores industriais para a escola, faculdade, igreja. Se a pessoa conseguir vir aqui na loja para olhar melhor, escolher a cor, o modelo que encaixa na necessidade dela, importar muito que, caso a pessoa não tenha tempo para vir aqui, pode estar ligando aqui na loja, a gente pode levar os produtos na casa dela, mostrar para ela, ver na casa dela mesmo qual que encaixa com a necessidade dela. E assim, não está mostrando, né? Ela pode estar escolhendo o que fica legal para ela. E quem quiser e estiver vendo, qual o contato, o telefone para a pessoa ligar e para vocês irem até a residência da pessoa para ser atendido? O telefone daqui da loja é 13674-4559. Também pode estar ligando para o telefone do José Eban, né? Que é 9935-1357. Nesses telefones você consegue ligar e se ligar no daqui da loja, provavelmente um dos papazes daqui de trabalho que vai levar para você, né? Um catálogo, alguma coisa aqui, para você poder dar uma olhada e ver o que encaixa melhor com a necessidade. E o pessoal da região também sendo muito bem atendido? Toda a região, inclusive, né? O pessoal da cidade daqui de perto, fazenda, né? E ainda a gente vai também e atende. O pessoal daqui de fora, não. O pessoal da cidade daqui de fora, não.